Como é que é a malta? Sejam aí, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos com a câmera ao contrário, eu prefiro mostrá-vos aquele lado. Assim estava melhor. Acho que todos concordámos. Malta, então bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de ir buscar o RCZR já pronto, pelo menos daquilo que foi para tratar na GPR Pneus, que foi basicamente alinhar, calibrar, tratar das jantes pelas direitinhas e também das pinças para depois renovar aquilo tudo. Vamos ver como é que ficou. Já vou ir aqui à oficina onde eu costumo ir para tratar de uma parte de chaparia, que tenho lá o Tesla Model 3, também para verificar como é que está aquele capô, porque ele vai ter que ser basicamente pintado. Então depois sigo para a GPR Pneus. Malta, não se esqueçam, se não se inscreve aí no canal, subscrevam já, deixem aquele like maroto, já sabem como é que é. Vamos tentar aqui fazer vídeos, mais vídeos por semana. Tentar dar aqui um boostzinho ao canal, mais uma vez. Portanto, é mesmo assim. Mas pronto, como eu tenho estas atividades, e eu já reparei que vocês gostam bastante, e eu compreendo que seja interessante muitas vezes compreender como é que estas coisas funcionam, o tempo que é preciso dedicar, porque sim, é preciso dedicar tempo para que as coisas funcionem, e efetivamente nos carros também é necessário. Então gosto de vos transmitir um pouquinho destas coisas. Hoje, já não é tão cedo, porque ontem dei formação de negócios auto, até cerca de uma ou meia meia da manhã, então acordei um pouquinho mais tarde. Mas sempre a tempo de tratar daquilo que tenho para tratar. Depois de seguida vou treinar, mas isso já são coisas que vocês já não vão ver, porque efetivamente para já, aquilo que vocês vão ver, é nós irem a GPR para nos focar então, ou RCZR. Para quem viu o último vídeo, sabe que o carro precisava de uns miminhos. Já os começámos a dar, mas assim não é resultado final. Mas estejam atentos, vamos ter mais vídeos. Tesla Model X carregado. Aqui mais uma das invenções da Temo, como podem ver isto é ótimo, para vocês terem quase como uma, não é bem nenhuma wallbox, vamos fazer de conta que é. Mas pronto, mas resolvo aqui a questão de nós poder ter onde colocar o nosso, basicamente, carregador ou interruptor de ligação, seja lá o que isto for. Pessoal, aqui está um Tesla, se nunca viram, Tesla sem cá pôr. Falta aqui o motor, eu sei, mas tem aqui uns cabos, deve dar para alguma coisa, deve ser por aqui que isto anda. Mas pronto, já está aqui para ser pintado, agora é guardar o resultado final. Tchau, tchau. 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 já sabemos, entretanto estou aqui a tratar daquela parte lateral que eu vos tinha dito que efetivamente tinha aqui então uma homogadela, eu tenho aqui isto comprei na Temo, custa medo dos atroques, acreditem vale a pena porque resolve aqui uns problemas itos, mas o problema é que quando eu tiro isto fora, basicamente isto volta para o sítio, então não fica 100% direito, eu vou passar no chapeiro para ver se ele me consegue ajudar com esta situação de resto, o que é que há aqui mais a falar, aqui estes penso que isto aqui tem que ser polido de alguma forma para tirar uns risquinhos, tem para aqui já não me recordo, está a chover que nem é bom está sempre a chover agora também, valha-me Deus e aqui à frente temos então também uma parte de chaparia que temos que tratar de resto, fazer uma revisãozinha impecável ao carro, parte dos trabões parte de óleos e afins e basicamente o carro está aí prontinho para as curvas, malta, mais uma vez ansioso para fazer a review deste carro porque é um carro que efetivamente merece, é um carro que me dá imenso gozo conduzir e já está agora a chover muito outra vez, portanto vou seguir lá para dentro outra vez mas isto só para vos mostrar, as jantes não foram limpas é verdade, mas foi ali tratados os cantinhos e estão completamente polindo, o carro fica completamente diferente agora vamos aqui para dentro aqui, eu já estive a tentar também remediar aqui o banco já está naturalmente bastante melhor mas não está a um serviço que eu considero bom então se calhar possivelmente vai ter mesmo que ir a um estufador para tratar disso a 100% mas pronto, malta, basicamente por hoje era isto que eu vos queria mostrar aqui a evolução do RCZR porque o vídeo anterior obviamente teve uma repercussão e eu sei que vocês gostam deste tipo de projetos também para compreenderem muito como é que este mundo funciona e naturalmente eu também gosto muito de vos transmitir isso para vocês mostrar como é que se pode para um carrozinho melhor mostrar aqui o processo de renovação obviamente houve um negócio que teve que ser que ser feito antes de comprar isto mas eu já digo sempre a malta, malta se querem aprender a trabalhar carros não há nada como tirar naturalmente a formação e dessa forma irão estar bastante mais aptos e aquela ideia que eu disse vai efetivamente surgir portanto a ideia no qual eu vou-te acompanhar no negócio que tu queiras fazer e vou-te ajudar como se fosse fazer uma aula prática, por assim dizer no negócio que tu queiras fazer isto para já estará só para membros do grupo que tirou a formação mas futuramente, quiçá, irá estar para mais pessoas acho uma forma gíria de eu interagir convosco e também uma forma engraçada e boa até para vocês iniciarem a vossa vida pois é malta, e por falar em negócios claramente o que aconteceu foi que eu recebi uma chamada de negócios e tive então muitos assuntos para tratar de qualquer forma estou aqui a editar o vídeo e terminar este vídeo para vocês não se esqueçam de deixar aquele like subscrever o canal e até o próximo vídeo e até lá aproveita a vida que elas são dois dias vai, sai do telemóvel vai passear um pouquinho só te faz bem um abraço um abraço um abraço Tchau, tchau.